Olá pessoal, um assunto que volta e meia se torna importante no mundo é questão de plásticas e silicone, principalmente para mulheres. A gente sabe que o Coreia do Sul, o Brasil, estão entre os principais países que fazem esse tipo de procedimento. E aí vem a pergunta, é permitida no judaísmo, tanto para judeus, bem como para não-judeus? E a resposta é que sim, com algumas condições. Primeiro, se a pessoa fizer o procedimento, o quanto é perigoso? Se houver uma periculosidade alta, a pessoa deve evitar, ao máximo pela lei judaica, a ponto de dizer até que é proibido. Se não houver um trauma por trás, ou um problema muito grande que a pessoa enfrente com aquela questão que ela queira mudar através desse procedimento. O silicone, hoje em dia, já é considerado um procedimento muito mais simples, um procedimento muito mais seguro. Então, se a pessoa, a mulher, sente principalmente mal, traumatizada pela questão dos seios, ou se ela tem um seio muito grande, sente muito mal por isso, né, se não me engano, gigante ou plastia, ela pode fazer esse procedimento porque ela está querendo evitar um trauma, um problema emocional, que o Tosfot, como a gente trouxe numa aula grande, bem intensa, sobre plástica e tudo mais no meu canal, que tem um Tosfot famoso, que é um estudioso da Torá, que aparece na Guimarã, que diz que se pode entrar, às vezes, até em risco de vida, porque o problema emocional da pessoa sentir mal com aquilo que ela tem ou não tem, isso pode fazer ela ficar sempre frustrada, ficar para baixo, sem disposição, sem ter o mínimo de força para o seu objetivo de vida. Então, tem a ver com o Torá, tem a ver com uma vida mais alegre agora. Olha, aquela coisa de quanto mais dinheiro entra na conta, ou mesmo não tendo dinheiro, eu corro atrás de procedimentos sem fim, porque eu nunca fico satisfeito com o que Deus me deu, isso é muito negativo. Isso destrói vidas, isso destrói o elo financeiro, né, que existe para pagar contas, isso vira egoísmo, isso vira falta de autoaceitação. Vai passando os anos e a pessoa vai querendo mudar. A pessoa tem 60 e ela quer forçar a barra como se tudo ela tivesse 30. Isso é ruim, isso é negativo, isso faz mal em todos os aspectos. Isso prende a pessoa materialmente nesse mundo. Vai dificultar depois a pessoa, após ir embora desse mundo, a se elevar. Isso não é bom. E, por outro lado, o equilíbrio. A mulher se sentir bonita, o homem também, se tiver algum problema, um trauma, ele pode tratar em cima daquilo. A pessoa se sentir bem, bonita. E no caminho do meio, que é o caminho de ouro, o caminho de equilíbrio. Isso, sim, é permitido. De qualquer forma, eu tenho uma aula grande, que eu já dei um tempo atrás no meu canal, sobre a cirurgia plástica, no judaísmo, e é bem interessante você assistir. Se você gostou desse vídeo, aproveita para curtir e compartilhar, e vai torar.